Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Triunfo Móveis. Eu sou o Francis Thelmo e esse imóvel aqui é especial, só por causa desta pedra. A Amazonita, uma pedra rara brasileira, vendida apenas para exportação e esse proprietário conseguiu colocar aqui no apartamento dele. Um apartamento extremamente exclusivo para quem gosta de muito luxo e bom gosto. Localizado aqui no Guararapes, em Fortaleza, bem pertinho do Shopping Iguatemi, um dos melhores condomínios aqui de Fortaleza, o Maison Vila Arte, feito pela construtora Mota Machado, uma construtora de extremamente grife aqui em Fortaleza. Bem pessoal, esse apartamento tem 245 metros quadrados, quatro suítes muito bem espaçosas e cinco vagas de garagem. O apartamento foi inteiramente reformado e colocado o que tem de melhor em acabamento. Confere comigo as imagens desse imóvel e se você gostou desse vídeo, entre em contato com a gente, marca uma visita. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto